Oi, meus amores! Olha só quem apareceu aqui. Ontem eu fiquei bem off, né? Fiquei descansando, assistindo o filme. Menina, tantinho que eu assisti. O que eu indiquei aqui pra vocês é maravilhoso. Nossa senhora, fica aqui a dica pra vocês. Volta nos stories pra ver qual é o filme. Lindo, 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 lindo. Muito lindo. Também assistimos um outro, que eu gostei também. Vou olhar aqui o nome que eu não lembro agora. Ontem assistimos dois filmes bem maravilhosos. E hoje tem mais uma produção de Halloween. Já já o anime que chega aqui pra gente começar essa produção. E tá chovendo. Já que mais a festa é aberta. Lógico que não, né? Mas pra atravessar do carro, vai entrar. Porque uma gotinha que cair, uma gotinha que cair já vai acabar tudo. Ai, mas antes vou finalizar aqui alguns conteúdos. E vocês viram que a... Hello! Vocês viram que o convite da festa é do Raul de 6? E pra confirmar tinha que mandar mensagem num número, bem na pegada do filme mesmo. E aí a bonequinha da fechinha frita que respondia. Ai, tô empolgadíssima pra festa de hoje. Ó, amor, a gente tá combinando. Oi? Estamos combinando. Os dois de verde. Treinou? Que amarelo. O short. A gente vai pro estúdio que tem muita novidade pra vocês. Vamos começar mais uma produção de Halloween. Não, vocês não tem noção. De novo eu falando isso. Vocês não tem noção como eles vão ficar. Mas essa é diferente de tudo que já fizemos. É, tá. Ela bate muito. Olha o coraçãozinho. Essa é bapho. Eu acho que vem expor aí pra ter um pouquinho. É? Olha, só estou mostrando porque ela não ficará assim. Mas isso me lembrou o meu cabelo curtinho. Ai, vamos começar a produção. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Amor, você tem medo de boneco? Não, não. Não tem se soubesse. A flor. Não foram pra vocês. Não, não. Não, não. Gente, não tá dando. Eu cheguei onde eu assustei. É bom excesso de botox. É bom excesso de botox. É bom excesso de botox. Olha isso. Tenta de arrumar pra mim. Crê em Deus. Vai. Vai na minha vida. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E lá vamos nós para o banho tirar essa obra-prima. Acho que ficou a camisa aqui. E aí E aí